Nesta semana, o Felicidade Urgente vai mostrar o trabalho do projeto Brasil Mais Humano, a iniciativa que incentiva as doações neste período de pandemia. Também vamos apresentar o grupo Doa Natal, ação criada no início do isolamento, que leva alimentos para as pessoas em situação de rua e distribui donativos para famílias carentes. Mostraremos ainda a campanha Ajude um Irmão, desenvolvido pelo Centro Espírita Irmãos do Caminho, todos juntos pela vida, com o objetivo de ajudar os mais necessitados. É segunda-feira, às 19h30. Até lá!